A gente, cada bairro que passa, também traz uma proposta, uma ideia a ser defendida para principalmente contemplar toda a população. E uma das ideias que eu estou defendendo é exatamente o gabinete itinerante, onde a gente vai até as comunidades para que os problemas daquela comunidade sejam solucionados a partir de uma discussão lá naquela comunidade. Então, por exemplo, nós estamos no live Fazendinha e a ideia do gabinete itinerante é que a gente tivesse um lugar aqui da comunidade e aí a população, a gente pode ver se é na associação ou se é mesmo na própria unidade de ensino que assiste o bairro e a gente trabalhar, chamar a população para discutir aqueles problemas que são maiores que são maiores. E aí, a partir daí, a gente levar essas soluções lá na Câmara Municipal e assim, nos casos, talvez esse tipo é a melhor forma de assistir a população. Assim, a população participa ainda mais da polícia de uma forma mais significativa, muito mais significativa, porque as pessoas precisam sentir que a política, de fato, beneficia cada uma delas. Então, é esse o nosso objetivo, o objetivo do nosso mandato, assim, a população nos colocando na Câmara Municipal, é aproximar a Câmara da população e assim as políticas públicas vão chegar com muito maior rapidez para que a população seja assistida. Vamos juntos, Caxias!